Fala aí, pessoal! Continuando do exato ponto que a gente estava no Bridge of Fire 4, então vamos lá continuar o caminho. Agora eu acho que estou fazendo certo, né? Então eu que estou certo agora. Nossa, quanto bicho, velho. Fodeste. Taca isso aqui. Você usa o Inferno e o Heartin usa o Tufão. Boa, escudinho, escudinho da paz. Boa. Boa. Mané. Ok, ok, ok Aqui não dá pra me passar, né, velho Ah, sei lá eu como eu consigo Passar por cima ali, velho Nem sei se rola, o que será que tem ali? Mano, não tem nada, não preciso passar por cima Acho que eu viajei mesmo, vamos voltar então Não, Rio, primeiro de tudo o mestrão lá, né Tá, tudo que foi mais frio Bom, vai estar tudo aí Agora né Aqui nos vemos 3x Atenção! Nossa! Golpe triplo, velho! Mané! Morreu! A Nino está quase subindo nível. Boa! Boa, garoto! Boa! Tem alguma porta que eu não consegui abrir aqui? Alguma coisa assim, velho? Acho que é aqui mesmo, né? Ah, aqui, ó! Ah, moleque! Quase que eu faço cagada, hein? Ok... Caramba, velho! Ah, moleque! Mané! A Nino subiu de novo de... De... De nível, velho! Ajuda muito! Vamos lá! É, galera, sempre direitos, vocês estão ligados, né? Se for para a esquerda, o caminho não dá certo. De boa, de boa. Não dá para usar mais uma coisa? Não dá. Ok. Morreu. Beleza. Se o rio subiu, o par de nível vai ser muito bom, velho. O rei subiu também. Muito bem. Mais 16 de sabedoria. Very nice, velho. O importante é a Hertyn ter sabedoria, cara. Para conseguir usar todo o poder dela. Ainda mais que a gente está usando a magia com ela, né? O incêndio não vai ser suficiente. Ok. Ok. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Beleza. O incêndio subiu de novo, velho. 43. Vamos lá. Para cá. Putz, aqui tem uma porta, cara. Olha, pegamos mais um negócio. Joga vermelho. Aqui tinha um item, não tinha? Com a certeza que tem um item, velho. Fortificante. O que é o fortificante? Nada aqui. Nada aqui. Fortificante aqui. Mais 10 HP. Quem está com HP pequeno? Beleza, está ótimo. Virar, vou poder dormir um pouco, né? Vamos lá. E aí, vamos lá. Qual é a necessidade? Falou, mané Beleza, o rio subiu também, velho Muito bom Subiu 3 de AP Essa é a porcaria Tá bom Porta com selo vermelho A gente consegue abrir, velho Opa Temos um Aqui, beleza Temos um Um elevador aqui, velho Beleza Uou Uou Ah, enfraqueceu a capacidade mágica dele De ação Ok, mais alguém que possa subir de nível? Nenhum Mais próximo tá a Úrsula, cara Mas duvido muito que ela consiga subir de nível até o final Eu acho que estamos bem no final Eu acho que estamos bem no finalzinho, viu, galera É, realmente eu acho que estamos bem no final mesmo Eu acho que se eu pegar esse bagulho aqui a gente vai pro final Vamos vir pra cá primeiro Ah, até consigo, ó Até consigo, ó Será que não tem como eu subir, não? Ah, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou subir até lá E me curar Tá, galerinha Preciso daquele combo Incêndio Mais tufão Mais tufão Qual é? Calma E aí O que é isso? Ele deve estar com muito pouca vida, velho. Não há dúvida, né, mano? Espero que ela mate todos. Ah, errou um. Ah, errou um. Que merda, mano, que merda. Mas de boa, quem sabe eu subo de nível com mais alguém até chegar lá. Vamos lá, vamos lá, ok. Opa, temos a iniciativa. Essa é a parte boa. Bom, eu tenho a chance de errar um ataque, né? Muito bacana. Muito bacana. Eu acho que consegui pegar o máximo de itens, tá, galera? Que eu conseguiria pegar. Agora eu acho que é voltar a curar mesmo se preparar pro final, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu acho que é muito bem legal, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o quinto andar. Acho que é por aqui mesmo. Eu vou dar aquela dormida. Dar aquela descansada, né, mano? Vou dar aquela salvada também. Vou ter que criar um novo save. Nice. E vamos lá. Agora eu só não lembro qual era o andar, né? É o quinto andar, será? É o quinto andar. Olha esse aqui. Deu um pequeno bug aí, galera, na tela, mas foi mal. É esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo. Partiu. O que será que é essa fruta do saber? O que será que é essa fruta do saber? Para curar AP? É, boa. Dá 150 AP. Muito bom. Não! 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 E aí é? Vamos lá! Beleza! O que é isso? Eu vou curtir essa questão! Uma vez que eu peguei essa proposta! Um momento que eu amo. Eu vou te dar uma dúvida! Um momento de sua chance! Um momento de sua chamada? Eu quero parar, tipo... Eu não sei! Pô, dá pra mim dormir aqui, velho. Se eu soubesse... Nesse aqui mesmo. Alguma coisa pra cá? Nada aqui, nada aqui. Achei S pra vitamina. Nada aqui. Beleza. Alguma coisa aqui pra trás. Tá, aqui eu acho que é o caminho, galera. Eu acho que ele é o caminho. Então eu vim aqui pra frente primeiro pra ver se tem alguma coisa. Depois eu vou voltar a dormir de novo. Se eu precisar usar alguma coisa ou... Por exemplo, vou usar o tufão do Hertinho. Vou voltar ali, velho. Pra descansar. Que dói, hein? Por um, velho. Por um. Ok. Podia vir uns bichos mais fortes pra Ursula super nível, né, velho? Ah, que da hora. Aqui não tem nada. Eu acho que eu tô indo pro final do jogo. Então, galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aí. Adicione os favoritos, se for possível. Se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, pessoal. Pra ajudar eu aí na divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua desse ponto. Porque eu acho que o próximo vídeo a gente vai pro derradeiro final. Fica um grande abraço. E um até mais. Fui!